Senhoras e senhores do país inteiro, esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que você assistiu na sua vida. Eu estou muito feliz em poder gravar esse vídeo e levar para você informação, porque se você não souber dessas informações que eu estou te passando nesse momento, você pode pagar dívidas altas e você talvez não deva um real. Muitas pessoas assumem dívidas, pessoal, que não são delas, ou que são, mas não deveriam mais pagar. Que matéria que saiu aqui? Que coisa, pessoal, você vai entender tudo. Com crise, com piora na economia, bancos estão vendendo dívidas podres, pessoal, em dois meses. Então, nos próximos dois meses, os bancos vão vender 16 bilhões em créditos podres. Crédito podre, pessoal. E você sabe o que é crédito podre? Olha aqui. Bradesco colocou à venda 5 milhões, 5,5 bilhões em créditos podres. Os bancos estão acelerando a venda de suas carteiras de crédito vencidas ou não pagas, também chamadas de dívidas podres, diante da piora da economia. Então, pessoal, já está explicado para nós, né? Já está explicado. O que que acontece? Uma crise? Crise, pessoal, é assim. Para eles, não é crise. Porque banco, por exemplo, ele arrecada, sei lá, 10 bilhões. É a meta. Se ele arrecadar, ter de lucro 9,5 bilhões, para ele é prejuízo. Deu para entender? É isso. Eles não querem nunca perder nada. O que que eles fazem? Aí você trocou de banco, aí você comprou, pegou emprestado, não pagou ali o empréstimo pessoal. O que que eles fazem? Vende bilhões de dívida podre. O que que é dívida podre? É aquela que você não pagou. É aquela que já está completando 5 anos. E se está completando 5 anos, o banco não pode mais te colocar na justiça, negativar o seu nome. A única coisa que o banco ou loja pode fazer depois de 5 anos é mandar uma cartinha extrajudicial para você, que não serve para nada. Mas as pessoas têm medo da cartinha e elas vão lá e pagam. Mesmo a dívida podre. Podre quer dizer que apodreceu. A dívida, ela tem um lapso de tempo. Ela nasceu aqui, aí ela vai contando, ó, um ano, você não pagou. Dois anos não pagou, três anos não pagou, quatro anos não pagou, cinco anos não pagou. Seu nome volta a ficar limpo novamente. Aí o banco vende. Na hora que o banco vende a sua dívida, começa um inferno na sua vida. Deus me perdoa. Eles ligam 24 horas. Por quê? Por alguns motivos. Quando o banco vende, ele recebe e é a outra pessoa que vai te cobrar. Isso é legal? Sim. Entre aspas. Curta, pessoal. Compartilha. Vou te ensinar tudo agora. De graça. Só você curtir e compartilhar. Dez vezes cada um aí. Por favor. Então tá. O banco tá aqui. O banco Bradesco, por exemplo, vende a dívida pra mim. Pra mim. Eu vou lá e compro. Só que o relógio tá correndo, ó. Lá no Bradesco, você já tem três anos que não pagou. Quando o Bradesco vende pra mim, não vai zerar, não. Eu só tenho dois anos pra poder receber de você. Pra completar os cinco. Você entendeu? Eles falam pra você que a dívida zerou. Não. Eu comprei. Voltou do zero. Aí a dívida não acaba nunca. Não. Se você tiver devendo o Bradesco, quatro anos e meio, eu compro. Eu só tenho seis meses pra receber de você. Se passou os seis meses. E aí, nesses seis meses, a sua vida vira um inferno. Por quê? De manhã, eu vou pegar as estagiárias e vou falar, liga, liga e liga e liga o dia inteiro, o tempo inteiro. Não é assim que eles fazem com você? E aí você também, muitas vezes, paga até errado. Você tá devendo o Bradesco, você paga um terceiro exato. Quem garante que você tá pagando aquela dívida? Eu vou te ensinar tudo agora. O Banco do Brasil, por exemplo, vendeu. Aí vai uma consultoria, não sei de onde, te ligando. Aí você vai e paga. Você deve quem? É o banco? Negócio com o banco. É legal o banco vender a sua dívida? A minha dívida? É. Mas a lei ressalva algumas coisas. Não é simplesmente vender como se fosse um capado, um porco, né? Um bezerro. Não tem nada a ver. O banco, pra ele vender pra mim, o banco tem que me dar a sessão de crédito. Deu pra entender? O que é a sessão de crédito? É uma carta falando que eu, Marcelo, comprei a sua dívida do banco. E eu, Marcelo, na hora que eu cobrar a dona Maria, a dona Joana, eu tenho que apresentar essa carta de crédito. Olha, eu comprei a dívida da dona Maria no banco X tal dia, tal hora. Agora eu posso te cobrar. Deu pra entender? Qual o meio legal de uma pessoa que você não deve te cobrar? Sessão de crédito. Essas meninas que ficam te ligando, esses rapazes, o tempo inteiro, eles nem sabem o que é isso. Faz o teste. Faz o teste aí. Na hora que alguém te ligar, ó, aqui é da consultoria, que pá, 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 e a senhora tá devendo aqui. Primeira coisa, a senhora vai falar bem assim, eu não devo nada a vocês. Eu devo, sim, ao banco. E você tá me cobrando por quê? Não, porque nós compramos a dívida e tal. Não, tudo bem. Eu sei que é legal você comprar a dívida. Mas tem dois requisitos. Quais são? Eu ser avisado pelo banco. Eu. Eu devo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vendeu a dívida pra outro. O Banco do Brasil tem que me informar. Doutor Marcelo, eu vendi a sua dívida para outro escritório. O banco tem que me avisar por escrito, uma carta. Ele já fez isso pra você? Não. Então já é a primeira ilegalidade. A segunda ilegalidade. O Banco do Brasil, ou sei lá, qualquer outro banco, ele tem que entregar a sessão de crédito pra aquela empresa. E aí você desmascara eles. Você vai pedir duas coisas. Anota aí, idoso. Anota aí agora. Assiste esse vídeo um monte de vez. Pega uma canetinha e anota no seu caderno. Isso vai salvar você de um problemão. Então, você tem que saber três coisas. Três. E você vai pegar a caneta, eu vou falar bem devagar, e eu vou te ensinar tudo agora. Quais são as três coisas? Primeiro, essa dívida já tem cinco anos? Sim. Se tem cinco anos, você simplesmente vai falar bem assim. A dívida caducou. Ponto final. Tá bom? Vamos imaginar que ela não caducou. Tá próxima de caducar. Aí você vai atrapalhar a vida deles pra ela caducar. Você vai falar assim. Olha. Tá bom. A dívida não caducou. Beleza. Eu quero que você me informa cadê a sessão de crédito que você não me entregou. Porque eu não posso te pagar. Manda pro meu e-mail esse documento. O banco onde eu tô devendo, ou estava, ele não me avisou pessoalmente, por escrito. Então, isso tem vício. O que que é vício? Tem erros. Eu não posso pagar você, porque eu não sei se você comprou a dívida lá. Você tá entendendo, pessoal? Pessoal, 100%. Não é nem 99%. A menina vai desligar. Ela fala assim. Meu Deus. Eu tô falando com algum advogado, algum advogado, será? Como que o idoso sabe disso? Eles não têm argumento. Eles não sabem o que que é. Pessoal, o banco não dá sessão de crédito pra eles. Não dá. Não dá. E aí você não precisa pagar, intuoso. É isso mesmo. Eu nunca vi sessão de crédito dada por banco, pra ninguém. O que que você vai fazer? Então, você vai falar. Ó, primeiro tem que saber as suas dívidas lá. Quando termina. Beleza. O banco não me avisou. Você fala assim. Eu vou te pagar. Mas, primeiro, primeiro, fala pro banco avisar eu por escrito. E aí, você envia pro meu e-mail a sua sessão de crédito, que é a autorização que você comprou e pra eu te pagar. Pronto. Ela vai desligar o seu telefone e não vai te ligar nunca mais. Aí as pessoas falam assim. Meu Deus, eu recebo tantas ligações. Se você souber disso que eu te falei agora, acabou. E o Bradesco vai vender agora em bilhões. Se prepara. Se prepara. É legal vender? Claro que é. É legal. Mas não é simplesmente ir vendendo tomate na feira. Tem alguns critérios. Sabe por que que tem que ter critério, pessoal? Vamos lá. O Bradesco vai vender agora a dívida podre. É legal? É, claro. Então tá. Eu. Eu. Sou funcionário, por exemplo, mal intencionado. Lá do Bradesco, por exemplo. Eu falo assim, ó. Com alguns colegas da pesada. Liga pros idosos. Ó os telefones deles aqui. E fala. Pra eles depositar dinheiro. Que o Bradesco tá dando desconto de 99%. Aí os bandidos, eu tô criando uma hipótese, tá, pessoal? Tô usando o Bradesco como exemplo. Pode ser qualquer banco. Aí os bandidos falam assim, não é, Maria, tudo bem? Olá, a senhora chama sim, o seu CPF é isso, né? A senhora tá devendo aqui 20 mil reais, né? No Banco Bradesco. É, eu devo, porque ele já sabe das informações. Ele sabe de tudo. Aí a senhora pode depositar pra mim aqui hoje mil reais, que a gente acaba com a dívida? A dona Maria fica doida. Meu Deus, eu devo 20 mil, pega dinheiro com a vizinha, pega dinheiro não sei onde, vai lá e... Ou, deposita os mil reais. Esses mil reais, a dona Maria nem procurou saber se é pra uma pessoa física, se é pra uma pessoa jurídica, nada. Ela vai lá e deposita mil reais na conta de um bandido. Aí, meu irmão, o mês que vem o Bradesco tá te cobrando. Aí você fala assim, não, mas eu paguei. Não, a senhora não pagou. Nós não. Paguei aqui o comprovante. Não, senhora, a senhora pagou pra uma pessoa física, ó. Esses mil reais aqui a gente não tem conhecimento. A senhora tá devendo nós. Não, mas eu vou procurar... A senhora procura quem a senhora quiser. A senhora caiu no golpe, o problema é da senhora. Eu sei que a senhora tá devendo um banco aqui e nós estamos cobrando. Deu pra você entender? É por isso que precisa, pessoal, da sessão de crédito. Essa sessão de crédito está lá que eu, Bradesco, por exemplo, vendi. A dívida da dona Maria para a empresa tal e, a partir de agora, ela é a credora da dona Maria. Pessoal, vídeo mais bem explicado que esse não existe. Esse vídeo, ele pode... Ó, pessoal, pode te salvar de muita coisa, tá? Eu preciso que você compartilhe pelo menos 20 vezes. Vamos ajudar as pessoas. É igual quando o marido morre ou a esposa. O povo liga, cobrando do viúvo. Vai cobrar lá no cemitério. E aí as pessoas vão lá. Ah, eu vou pagar do meu falecido. Tem que pagar nada. Tem que pagar nada. Dívida morreu, morre lá com eles. Eles que entram com inventário. O banco que entra com inventário. Pra você até melhor. Que eles que vão pagar tudo. Pessoal, dica de ouro. Se inscreve aqui. A nossa suspensão do consignado tá chegando. Ó, pra inscrito, se inscreve. Vamos ajudar as pessoas. As pessoas estão carentes de informações. Estão pagando dívidas que elas não devem mais. Já caducou. E você precisa saber dessas coisas tudo. Assiste esse vídeo mais vezes. É um vídeo curto. Com a caneta na mão. Escreve. Sessão de crédito. Vai tudo que eu falei na hora que eles te ligarem. Várias pessoas aqui já relataram que na hora que eles ligam. Que você me assistiu. E você começa a ligar a eles. Eles desligam. Porque você passa de... Eles estão te cobrando. Você que vai cobrar eles. E aí é a hora que eles não tenham conhecimento. Que você tem. Você tem. Jurídico. Porque eu te dou de graça. Mas eles não têm conhecimento jurídico. Eles pegam qualquer pessoa na rua, pessoal. Que está disposto a ganhar 600 reais. E ligar para dezenas de milhares de pessoas. Todo dia, o tempo inteiro. E se você fizer isso. Eles tiram até seu nome lá da lista. Tá? Vamos lá, pessoal. Curtindo e compartilhando. Por favor. Preciso de vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.